A maior parte das cenas foram rodadas numa mesma locação, que dentro da história chama Condomínio Jaqueline. É um edifício onde moram alguns personagens do filme. Um grande trabalho que tivemos na preparação foi encontrar esse prédio, porque seriam três meses de convivência entre preparação e filmagem com os moradores e a nossa equipe. E a gente sabe que é muito difícil. Uma equipe de cinema é uma equipe grande, onde a filmagem envolve uma movimentação grande no prédio, então precisávamos encontrar um lugar fotogênico e um lugar que aceitasse essa convivência. Esse é o edifício Anchieta. Ele tem duas portarias. Uma é pela Avenida Paulista e outra é aqui pela Angélica, que é onde a gente conta a história do filme. É a nossa portaria. Ele tinha um pátio onde a gente podia contar alguma parte da nossa história. Ele tinha um terraço incrível, ele tinha um apartamento vazio, que tinha acabado de desocupar, onde a gente poderia fazer o apartamento da protagonista, que tinha muita intervenção, que precisava por muitos dias. E, ao mesmo tempo, moradores que receberam a gente de braços abertos e que muitos deles cederam os apartamentos para serem cenários do filme por dois, três dias. O Anchieta, como está localizado na Avenida Paulista, ele tem uma vista muito fotogênica. Imagina se alguém me perguntar, mas ali não, onde você mora? Mora uma paulista, galera. Oração da selva. Então, a cobertura do prédio, as janelas foram usadas para criar esse clima, essa ambientação do filme no coração da cidade de São Paulo. Dentro do apartamento, a gente fez um tratamento, seja para baixar a reverberação, seja para isolar do mundo externo. O grande problema foi na parte de fora, que a gente não tinha como fazer nenhum tipo de tratamento que impedisse a chegada do chão que vem da consolação, vem da angélica. Ação! Cenas que são mais silenciosas, com diálogos mais importantes, difíceis de serem dubladas, de uma necessidade de dublagem. Então, a gente jogou isso, programou isso para horários que a gente sabia que o nível de ruídica estava um pouco menor. Os apartamentos todos têm essa janelona que vai do chão até o teto. A gente tem uma paisagem incrível lá, de doutor anal, de consolação, olhando daqui. E a noite foi muito legal porque eu consegui apartamentos em volta dos apartamentos que a gente estava filmando e consegui fazer luzes entrando pela janela. Então, a gente tem algumas situações de penumbra, né, que a luz do apartamento está apagada e a gente tem luz vindo de fora da janela. Aqui a gente está usando uma PL de oito, com um balão entrando aqui do sexto andar, jogando para o quinto andar, como se fossem as luzes da rua que estão entrando pela janela do apartamento de baixo. luz da rua, que é uma coisa que eu achava conceitualmente legal de ter a cidade iluminando e invadindo um pouco os apartamentos também, né. Entra a Gil. Perceba. Com a vontade. Cada personagem tem uma singularidade. Então, a gente teve que dressar tudo para trazer personalidade, assim. A Suzana é muito diferente da Vlad, que é muito diferente do Jay. Tem uma coisa da vida como ela é, mas a gente deu um ganho, né. A gente tentou ficar, ver, ser verossímil, né, mas não ficar num hiperrealismo. Na cabeceira? Na cabeceira. Uau, que mesa! O que era importante para mim do ponto de vista da imagem? Que a imagem fosse acolhedora também. Assim como os personagens também, eu acho que despertam empatia. O resultado final está muito legal, porque ele é visualmente bonito, mas sem prejudicar o trabalho dos atores. O período de filmagem coincidiu com a chegada no Brasil da câmera Red One, que foi uma revolução no cinema digital no mundo inteiro. Essa câmera, quando chegou, foi um verdadeiro frisson, todo mundo queria usar, porque realmente é uma câmera que tinha muita qualidade e uma câmera feita para cinema. E ela é uma câmera de cinema digital, que é um pouco diferente de vídeo, porque ela grava direto para data, para arquivos de computador, em 4K, que é uma imagem de 4 mil linhas, que é o equivalente a uma imagem de Super 35, que permite que a gente use a ótica de Super 35 nela. E outra coisa é que a gente consegue ter uma monitoração HD, que para o diretor e para o diretor de arte é muito mais confortável do que um vídeo do vídeo assiste, de uma câmera de cinema. Isso dá, na verdade, mais segurança para o fotógrafo, porque o fotógrafo pode arriscar mais. Também você entende melhor o que você está realizando. Então, Quanto Duro Amor foi o primeiro filme rodado aqui no Brasil, de longa-metragem, a utilizar essa tecnologia. Será que o Nuno não entra ali? Entra ali, pode entrar no balcão. Porque a gente não pode entrar aqui, né? E aí, Marina? Valeu. Sua gata está arrebentando, hein? No meu método de trabalho, eu não filmo um plano, eu filmo uma cena, eu sempre filmo uma cena. Porque eu acho que os atores precisam estar em ação, interagindo. Então, era um plano por cena, pouca decupagem. O plano sequência, ele me deu essa possibilidade de manter esse método de trabalho, que é filmar a cena inteira, mas, ao mesmo tempo, iluminar e preparar e deixar esses planos todos bem desenhados. 50 metros de trilho são exatamente para o momento em que o Gil olha a vitrine e depois fica pensando o que ele faz, se ele continua ou não o namoro com Maria Clara. Um carrinho de movimento vai ser para a câmera e o outro vai ser com uma girafa de luz. Aqui, parando, numa terça-feira, às 6 horas da tarde, o transito de São Paulo, criando problema para a CET. Porque o contexto da cidade, acho que é uma coisa que o Roberto sempre se preocupou. De ter o conceito da cidade de São Paulo, aonde está inserido o condomínio, o que representa isso na vida dos paulistanos, é legal. Vai. Por ser ambientado na região central de São Paulo, precisava de muitos figurantes para que as cenas fossem verdadeiras. E, ao mesmo tempo, um controle da figuração e dos passantes naturais da rua que não poderiam aparecer. A maior parte das filmagens foram à noite, porque o filme mostra muito a cena noturna da cidade de São Paulo. O Roberto me ligou um par de semanas atrás, me disse que queria que a Bárbara e eu fizéssemos uma participação. Eu sou super fã do Roberto, adoro o Contra Todos, acho o filme incrível. Então, fiquei super feliz de fazer essa participaçãozinha aí. Vocês ocultam o lugar deles, tá? A gente chegou aqui, uma da manhã, está um bom frio paulista, uma noite gelada, tudo rolou mil maravilhas, uma equipe ótima, figuração engraçada. Aqui no miniclube, maior número de figuração, a gente vai pedindo indicação, amigos, sai à noite, rua Augusta, pela rua você fala com as pessoas, eles te passam amigos também. E assim, aí vai juntando, a gente consegue uma galera do universo do rock, da balada, para não ficar uma coisa montada, assim, meio fake. Essa história, eu acho que só poderia acontecer numa cidade com a dimensão de São Paulo. Sabe, acho que isso que eu quis mostrar, e por isso que tem os planos de cidade dentro, e tem aquelas pessoas pequenas andando nos viadutos e perdidas na imensidão da cidade. Porque acho que um tema forte do filme é a solidão e ficar sozinho mesmo, desse jeito, só numa cidade do tamanho de São Paulo. Não esqueci você, Caio. Não vou te esquecer. É um filme que conta histórias de amor, mas ele tá impresso, tá carimbado nos personagens da solidão, dentro de uma cidade, de uma megalópole, da terceira maior cidade do mundo. Porque São Paulo, eu acho que principalmente essa região aqui da Paulista, da Augusta e tal, vive aqui muita gente que vem de outros países, de outras cidades, né, do interior, de vários lugares, e são pessoas que vêm sem família pra cá. E acho que esse filme, no final, fala de uma coisa que eu queria, que era esse processo de crescimento. Você largar os hábitos, largar um ciclo vicioso de comportamento, de vida que você já tá habituado, não é tão simples quanto parece, né, requer uma maturidade que esses personagens estão enfrentando na porrada, né, de certa forma. Eu acho que o filme fala muito sobre isso também. Assim, quem tá iludido, não vai encontrar. Quem tá iludido, não encontra. Quem tá desiludido, pode encontrar. Quem tá aí, quem tá desiludido, pode encontrar. E aí, quem tá desiludido. Obrigado.